Dizem que demônio só vem do inferno Mas acho que eu vim de outro lugar Ninguém me amou pois eu não era belo Pobreza e miséria era meu lar Tentaram me matar antes de eu nascer Crianças dão trabalho Então pra que eu ia viver Eu não parava de me maltratar Eu era fraco, feio e sujo e ninguém ia ajudar Eles zoavam minha voz, me agrediam sem motivos Cada xingamento e ofensa vinha me afetar No distrito de entretenimento A beleza é tudo o que importa Meu cheiro fedia e ele sente a agonia Como se eu fosse um pedaço de paz Mas algo mudou Quando minha irmã nasceu ninguém acreditou Uma mulher tão bela será meu orgulho Diferente de mim Você tinha valor Então deixamos tudo pra trás Deram uma irmã bonita fez anotia meu ser Comecei a trabalhar de comprador Já que eu era bom de briga irão me temer Mas porque a Ué Machucaram minha irmãzinha Eu não consigo acreditar Minha irmã foi queimada viva Nada, ninguém nunca nos deu nada E agora querem nos cobrar É da sextão de palhaçada Salva-me irmão Eu prometo que eu vou acabar com tudo Seja bulto ou qualquer teu juro Vou matar todo mundo Mas que droga Sobre a neve que cai Seu tão gentil que não consigo Seu tão gentil que não consigo Deixa esses jovens pra trás Juro vou retribuir Todo esse ódio pra vocês Me torna do a superiocês Quando desperta a dor não tem mais para onde correr Vem cobra todo que faça Mas vamos devolver Quem veja a morte É o que a minha irmã quer Seu atalho É o pedaço Vai ficar perfeito, né? Você é o mais analista que eu criei Caiba, atira! Eu não subo a sua caridade destruirei Sua perda e vaca! Ninguém vai servir Eu me corro pra você, né? Uma superiocês Não adianta ficar aí chorando, né? Eu vou colocar sua cabeça no lugar, né? Ficou a de vocês que bateu na minha irmã e fez ela chorar Foi você, né, né, né? Você é por mesmo, né? Você que fica de pé Tem um rosto tão bonito Fica com qualquer mulher Não tem nenhuma cicatriz É talento, os que ainda nega Morre logo, né? Mas que inveja Como se você tem até seis esposas Porque cê não morre pra calar sua boca Não perde o veneno Já tá no seu corpo Mesmo que o acaso e cê não tem escolha Não importa o que faça Esse é seu último momento Pra matar eu e a minha irmã Tem que arrancar ao mesmo tempo Seu Hashira já morreu Cada amigo eu matei Seu único merito As doces são tudo Eu tô certo, né? Coitadinho Que horrível Deve ser ruim Sabe que é o último de pé Você é o irmão mais velho Você tem que proteger Firmeza nessa mão, né? Anda, levanta Faz alguma coisa Que tal virar um onir? Decide só agora ou morra Joga esse inferno e não tá morto Conseguiu estender o seu tempo mais do fogo Alvo rodino Atacando até não sobra mais nenhum Seu pirralho Você não vai conseguir cortar meu pescoço E mesmo o que cês consigo Eu não vou perder essa batalha Conte com o meu próprio corpo Até que não resta mais nada Quando desperta a dor Não tem mais para onde correr Vem cobrar tudo o que passamos Nós vamos devolver Quem veja o amor É o que a minha Que voquê Seu astral Repetor Mas vai ficar perfeito, né? Você é o seu anorista que eu criei Saiba a xíra Eu não suporto a sua caridade destruirei Sua pele casca Ninguém vai sair e vem Eu vim cobrar pra você Eu sou perigo Você sempre tem que ficar no meu caminho Minha vida seria bem melhor Se cê não tivesse nação Isso não é verdade Sei que te prometi, mas Eu não posso ir pro mesmo lugar que cê vai Eu sempre serei uma nina Importa quantas vezes eu renasça Então apenas para Não importa Eu sempre serei a sua irmã Isso não vai mudar por nada Eu prometo